Sem girar, mas a flutuar, ele marcou 11 golos na inauguração do estádio. Vai para dentro, o pé esquerdo de Greenwood, ali o desvio, vai marcar Ronaldo! Ronaldo! Golo do Manchester United! Cristiano, ainda Cristiano, remate, golo! Cristiano Ronaldo outra vez! Bruno Fernandes, Sancho in the middle, and there at the far post, was Cristiano Ronaldo! O Ulisses Garcia, really doesn't have a look at all does? O S dam, o hotel, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, lá para dentro, a grande área, o remate! Oh, não lá fora de jogo, pelo menos, pelo menos o, a equipa de arbitragem! Parece que faz com uma caneta, não tem? Oss, a knockdown from Ronaldo, link-outs there, Cristiano Ronaldo, Although, in the last minute of time, does it again!